Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre expansão socioassistencial 2011 no Plano Brasil Sem Miséria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você pode participar com a gente vendo as suas perguntas ou as suas sugestões pelos telefones 6137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Bom, no bloco anterior vimos como a política de assistência social por meio do Sistema Único de Assistência Social vai participar do Plano Brasil Sem Miséria. Neste bloco vamos tratar sobre a expansão socioassistencial 2011 que consiste em uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria. A oferta do cofinanciamento federal será para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, e a oferta de serviços e ações de proteção sociobásica por meio de equipe adicional, que é a equipe volante que integra o CRAS em funcionamento no âmbito dos municípios e do Distrito Federal. Bom, para a gente falar sobre essa expansão estão conosco hoje a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, a Aide Cansado, e a coordenadora geral de serviços socioassistenciais, a família Maria do Socorro Fernandes Tabosa, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, a gente já começa aí explicando para as pessoas como que está esse trabalho e a perspectiva de retirar da extrema pobreza os 16 milhões de brasileiros, que é o Plano Brasil Sem Miséria do governo federal. Bom, primeira pergunta. Quais são os grandes desafios de proteção básica para alcançar a cobertura dessa população que vive no meio rural? Bom, eu queria iniciar agradecendo a você, Renata, pela oportunidade e cumprimentando todos os gestores municipais, conselheiros municipais e estaduais que nos ouvem nesse momento, em especial por se tratar de uma questão afeta a área da assistência social. Eu diria que o desafio de atingir a área rural, ele é muito grande. Hoje, o Sistema Único de Assistência Social, embora ele tenha uma cobertura muito significativa em todo o Brasil, nós podemos constatar que esses CRAS, especialmente os Centros de Referência de Assistência Social, eles estão localizados maciçamente na área urbana. Cerca de 96% dos CRAS estão na área urbana. Então, o desafio de atingir a área rural, ele é expressivo. E, por isso mesmo, nós, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Assistência Social, muito preocupados com como atingir a população extremamente pobre que está na área rural, começamos a discutir no processo do Brasil Sem Miséria como enfrentar esse desafio. Então, eu diria que o desafio, ele é não só, e já é enorme, de alcançar essa população que mora distante, em grande parte, muito distante de onde funciona o CRAS, mas também ele é de ordem metodológica, conceitual, porque nós vamos ter que aprender a lidar com a população e com os problemas que existem na área rural do Brasil. Bom, fica meio que no ar, mas é porque acho interessante que as duas comentem. Então, o direcionamento da pergunta fica a critério da resposta de vocês, para que vocês se interajam e respondam como for achar melhor, para quem estiver em casa e acompanhar, entender e, às vezes, tirar dúvidas, que, às vezes, a gente nem fez a pergunta e a pessoa já está lá querendo saber como vai ser. A gente acabou de falar do meio rural, e aí vem a contrapartida dessa história, que é as grandes metrópoles. Como expandir, então, a cobertura desses CRAS nas grandes metrópoles? A ideia, socorro? A expansão nas grandes metrópoles é não só nas grandes metrópoles, como nos grandes municípios brasileiros. As metrópoles, com certeza, são um desafio. Mas eu diria que os grandes municípios, os municípios de médio porte, em alguma medida, os de grande porte, sim, significativamente, e também os de metrópoles, significativamente. Esse é um outro grande desafio que nós temos. Nós temos aí uma estimativa de cerca de um déficit de CRAS nos grandes municípios, em torno de 500, 600 CRAS, e trata-se, então, de buscar enfrentar esse desafio nesse momento. Este outro desafio, são pontas de desafios, né? Nós expandimos significativamente e agora estamos com alguns grandes problemas. Então, um deles é a expansão nos grandes municípios, em especial as metrópoles. E por que nós estamos falando em especial as metrópoles? Porque as metrópoles concentram, tem quantitativos muito grandes de população em extrema pobreza. Se você for olhar em termos absolutos, o número de população pobre nos grandes municípios, especialmente nas metrópoles, é muito significativo. Então, aí, nós temos um outro grande desafio, mas que também tem que ser pensado e proposto na medida da capacidade de resposta desses municípios. Não adianta também a gente querer agora acelerar a expansão, os municípios têm que ter uma capacidade de implantar. Ok, socorro. Só acho que é importante colocar a ideia que nós estamos numa segunda fase do Sistema Único de Assistência Social. A primeira, que foi o cumprimento da meta do Plano Decenal, que era proporcionar a possibilidade de um CRAS, pelo menos um CRAS, em cada município brasileiro. E isso a gente fez no ano passado, na expansão do Serviço Socioassistencial de 2010. A gente colocou no ano uma expansão, onde a gente ofertava um PAIF, um CRAS, para cada município brasileiro que não tinha este equipamento. Então, hoje, a gente tem alguns que não têm, porque eles não aceitaram, não se manifestaram, enfim. Mas a segunda etapa do Sistema Único, agora, o grande desafio do Sistema Único, é esse que a ideia acabou de colocar. É expandir para as grandes metrópoles com o tempo que essa metrópole tem, e com as condições de gestão que ela tem. Bom, a questão, a gente está sempre falando de desafios, você já começou falando assim, são muitos os desafios. Como que vocês estão vendo a possibilidade, então, desses desafios, dessa proteção básica, serem atingidos em relação ao Plano Brasil Sem Miséria? Então, eu diria que o desafio do SUAS hoje, e aí eu estou falando muito especificamente da proteção básica. A Valéria já falou, no bloco de abertura, enfim, dos desafios do SUAS na relação com o Brasil Sem Miséria, e aí entram os serviços da proteção especial, nós vamos ter também construções, as embarcações, etc. Mas, no caso da proteção social básica, nós temos um grande desafio, que é fazer os serviços chegarem até a população. Esse é um desafio, que eu diria, não só de serviços que vão ser prestados por equipes volantes. Ele é um desafio do próprio CRAS. A gente já vinha debatendo isso com os municípios, com os estados, a necessidade de fazermos com que os técnicos dos centros de referência não fiquem só nos centros de referência, que eles busquem a população que mais necessita fazer o serviço chegar até elas. E, para isso, é necessário que eles conheçam o território de abrangência. Esta é uma função do CRAS, onde quer que ele esteja. Então, eu diria, para resumir um pouco essa nossa conversa, que nós estamos tratando, no caso do Brasil Sem Miséria, de dois grandes desafios que se relacionam à consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Então, por um lado, fazer-se chegar os serviços a essas populações pobres, mas que estão dispersas em territórios grandes. Então, por exemplo, locais onde a gente tem o CRAS instalado, mas o território desse CRAS é tão grande e, muitas vezes, essa população está tão dispersa que nós começamos a discutir como vamos enfrentar esse desafio. E como a própria tipificação nacional já apontava a necessidade de instituir essas equipes, que são equipes que a gente diz, equipes volantes, que vão circular, então, nesses territórios muito vastos, para fazer chegar até eles o serviço, a gente começou a considerar que essa era uma estratégia extremamente importante e adequada ao Plano Brasil Sem Miséria. E, por um outro lado, este desafio de universalizar a proteção básica, que é o que está previsto no plano decenal, é a universalização. E aí, a universalização, nós estamos falando de grandes municípios e metrópoles. Bom, você disse daí que a questão do CRAS tem uma dificuldade a mais, que é a extensão desse atendimento. Como é uma área muito grande, vocês precisariam, então, dessas equipes volantes. Socorro, o que são e como atuam essas equipes volantes? Então, Renata, como a ideia já colocou, é uma estratégia que já estava prevista, na verdade, na tipificação nacional de serviços, que é a tipificação que ordena, define quais são os serviços sócio-assistenciais. Foi a partir de uma resolução do Conselho Nacional que definiu isso. Então, é uma equipe adicional ao CRAS em funcionamento. Então, a gente não está aumentando a capilaridade desse CRAS, a gente não está aumentando as equipes referenciadas, a gente está aumentando, na verdade, isso, o contrário, a capilaridade. A gente está chegando nas famílias. Então, se agrega aquele CRAS em funcionamento, uma equipe adicional, que tem o objetivo, primeiro, de se deslocar no território e levar, ofertando serviços de proteção social básica, o PAIF, principalmente, e outras atividades que, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai colocar. É importante ressaltar que ele não substitui um CRAS. É essencial, é necessário, é condição, é um dos critérios, ter o CRAS implantado em funcionamento, com algumas condições mínimas que aquele CRAS deve ter em funcionamento. Então, essa equipe, ela se agrega, tem a função essencial, como eu coloquei, se deslocar no território, ofertar o PAIF, outros serviços da proteção social básica, como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os serviços de proteção social básica no domicílio, realizar busca ativa, principalmente daquelas famílias que estão em extrema pobreza, fazer a inclusão no cadastro único, ou inclusão ou a própria atualização do cadastro único, para garantir o acesso à renda e realizar encaminhamentos necessários, seja para serviços assistenciais, como para as políticas públicas, como a Valéria colocou, o Plano Brasil Sem Miser, ela tem a função de trabalhar um programa integrado, de políticas públicas. Então, o CRAS e essa equipe volante vinculada a este CRAS, ela tem essa função essencial de realizar encaminhamentos e realizar o acompanhamento desses encaminhamentos. Então, a mesma função que hoje um CRAS desenvolve, essa equipe volante vai desenvolver, só que no território lá, na área rural. Então, tem que desenvolver estratégias específicas para isso, porque como é que eu vou desenvolver o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, numa área rural, numa área dispersa, às vezes através de visitas domiciliares, porque no território são longe, as casas umas das outras têm dois quilômetros de distância uma da outra. Então, como é que eu vou fazer a operacionalização desses serviços, que por característica própria deles, são coletivos, são atendimentos coletivos, em territórios de grande dispersão populacional. Então, isso é muito importante. E como que se compõe essa equipe? Quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe volante? Então, a resolução do Conselho Nacional, que aprovou essa expansão, ela definiu que essa equipe é composta por quatro técnicos. Dois técnicos de nível superior, um assistente social e outro preferencialmente psicólogo, e dois técnicos de nível médio. Isso, a gente está observando a NOB, a NOB, que é a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, e a Resolução 17 de 2011 do Conselho Nacional, que define quais são os profissionais que realizam o atendimento sócio-assistencial. Como essa equipe vai desenvolver os serviços sócio-assistenciais, então, elas são compostas por a equipe mínima necessária para isso. Bom, a ideia de a gente está falando, então, sobre uma expansão desses CRAS, a expansão dessas equipes volantes, mas como que vai ser o financiamento dessa expansão? Bom, o financiamento, no caso do PAIF, ele obedece já um padrão que já está estabelecido, está previsto já em normativos do sistema, ou seja, depende do porte do município. Dependendo do porte do município, o município recebe um determinado valor mês, que varia de R$ 4.500 a R$ 9.000, dependendo do porte. E isso é de amplo conhecimento no Brasil. Então, o que temos, de novo, é, de fato, o financiamento desses serviços e ações que vão ser prestados por equipes volantes. Então, o valor mês é de R$ 4.500 por município, independentemente de porte. Ou seja, se você já tem um CRAS em funcionamento, vamos supor, no município de grande porte, que já recebe R$ 9.000 por mês. Para este CRAS, o município vai receber um valor adicional de R$ 4.500. E ele passa a ter uma obrigação, um compromisso, de implantar ali, de agregar a esse CRAS uma equipe volante, que vai desenvolver esses serviços e ações nesse território. E é importante também dizer que vai ter uma portaria que vai regulamentar, então, que vai definir esse valor, etc. Mas esse valor já está estipulado e essa portaria já, enfim, ela deve estar saindo daqui a uns 20 dias, um mês, mais ou menos, ela estará publicada. Os municípios é que fazem a solicitação? Não, não precisa de solicitação. Na verdade, a gente tem alguns critérios de expansão, que eu vou falar rapidamente sobre eles. Nós temos os critérios, eles foram deliberados no Conselho Nacional de Assistência Social, estão numa resolução do Conselho, que é a resolução 26, agora, de setembro, que foi discutida na reunião de setembro, e também passou por um processo de pactuação na Comissão Intergestora Estripartite. Ou seja, essa é uma necessidade do sistema, foi reconhecido como tal pelos entes. Quem é elegível, então? Que critérios são esses e quem é elegível? Então, no caso do PAIF, são elegíveis todos os municípios que têm déficit de CRAS. Ou seja, quase todos os municípios já têm CRAS, a Socorro falou aqui, nós temos só 146 municípios no Brasil que não têm CRAS. Portanto, nós não estamos falando desses municípios, nós estamos falando municípios que têm CRAS implantados, mas que não cobrem toda a população vulnerável com esses CRAS. Então, a gente vai partir desses municípios, são elegíveis todos os municípios que têm déficit de CRAS, excluídos quais? Os municípios que iniciaram, fizeram aceite em qualquer processo de expansão anterior ao deste ano, mas ainda não implantaram os CRAS, ou seja, eles estão com dificuldade de implantar, nós não vamos propor financiar novos agora, neste momento. E também aqueles que, na expansão do ano passado, ou não aceitaram fazer a expansão, ou seja, eles estão com problema para fazer a implantação, ou aceitaram e depois se recusaram, ou não se manifestaram. Então, os elegíveis são esses municípios. E como que nós vamos, quais são os passos, então, para classificar? Nós vamos ter aí uma lista, um rol de municípios, nós vamos primeiro considerar os municípios que já implantaram CRAS sem cofinanciamento federal, ou seja, é um processo também de estimular os municípios a fazerem a cobertura antes de ter o financiamento federal. Então, esses municípios, eles serão considerados logo no início dessa lista, mas por ordem decrescente de pobreza, ou seja, quem tem mais concentração de população pobre, mais volume de população pobre, estará mais no início da lista, seguido da lista daqueles municípios que têm déficit, mas não implantaram ainda nenhum CRAS. E depois, a própria resolução, ela prevê um quantitativo que a gente poderá financiar por município. E a gente fará o corte por total de recursos disponíveis esse ano. Essa é a proposta deste ano. No caso da equipe volante, nós não se trata, no caso da equipe volante, nós não estamos falando de déficit de CRAS. São municípios que já estão com os CRAS implantados, cujos CRAS estão cumprindo as metas de desenvolvimento do CRAS na dimensão recursos humanos, de quantitativo de pessoal, para o período anual que se encerrou, ou seja, 2009, 2010. Então, os municípios têm que estar cumprindo o dever de casa, fazendo o para-casa em relação ao RH. Por quê? Porque a equipe volante é essencialmente RH. Então, ele tem que estar cumprindo o para-casa dele de RH. Mas também, esse CRAS, ele tem que ter uma área territorial grande, volumosa, porque nós estávamos dizendo qual é o grande desafio agora, é fazer esse serviço chegar na área rural distante. Então, nós vamos pegar a área territorial do município, dividir pelo número de CRAS que esse município deveria ter, e se der mais de 700 km² por CRAS, este município terá direito a implantar a equipe volante em CRAS que esteja implantada e em funcionamento. E aí, valendo mais de uma ou não? Valendo mais de uma ou não, desde que ele tenha mais de um CRAS implantado e em funcionamento, cumprindo as metas de desenvolvimento do CRAS. E aí, como é que a gente classifica esses municípios? A gente vai fazer uma lista também, considerando, então, esse critério de elegibilidade, nós vamos considerar a pobreza, a percentual de pobreza, a média do percentual de pobreza, mais o percentual de pobreza na área rural, e aí nós vamos também classificar para a ordem decrescente, ou seja, aqueles que têm mais concentração de pobreza e pobreza rural, estarão no início da lista. Nesse total aí, só para finalizar, a gente vai chegar em 120 municípios IDF, no caso da implantação do CRAS, ou seja, do financiamento do PAIF, com 220 CRAS este ano. E a gente chegará a 1.230 municípios, com 1.456 equipes volantes este ano. Ou seja, esse é o nosso potencial. Claro que vai depender do aceite dos municípios. Esse é o potencial para este ano. Cumprimentar alguma coisa, Socorro? Não, acho que ele cumpriu muito bem. Eu que esqueci de colocar uma questão em relação às equipes volantes, que é uma questão muito importante para os gestores que estão nos assistindo entender. Que a equipe volante que se agrega ao CRAS, como ela faz parte da equipe, ela é coordenada pelo coordenador do CRAS, e é importante definir um período de planejamento e avaliação das ações. Eu tinha esquecido de colocar isso. Então, há necessidade de que 20% da carga horária, 25% da carga horária de trabalho dessa equipe volante seja dedicada a planejamento. Porque ela tem que, como a área territorial dela é imensa, até 700 quilômetros quadrados, ela tem que se organizar para que a demanda seja organizada, e não demanda espontânea para essa equipe. Então, ela faz um planejamento e avaliação e define. Todas as primeiras quartas-feiras do mês, eu estou ofertando o PAIF em tal localidade. Toda segunda quarta-feira do mês, eu estou oferecendo serviço de proteção social no domicílio em tal localidade. Enfim, tem que organizar as atividades no território de abrigência do CRAS, contando com o trabalho da equipe volante. E até dar publicidade para essa equipe que mora nesse local. Para ela saber que haverá um retorno em tal... Se não, também, você chega, as famílias não estão preparadas para isso, para receber o serviço. Então, enfim, vai ser todo um outro grande desafio. Para os CRAS. Para os CRAS. O serviço é continuado. O serviço tem continuidade. Tem continuidade. Muito obrigada a participação de vocês no Teleconferência da MDS, Aide Cansado, Maria do Socorro, Tabosa. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, a gente continua no próximo bloco, falando ainda sobre a questão da expansão socioassistencial de proteção básica e também de como será tratada a questão da mudança da nova política de senhas que foi implantada pelo MDS. Lembrando que você pode participar enviando as suas perguntas, enviando as suas sugestões pelo telefone 3799-5863-5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.